Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o acaso tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Vai ver que um dia a gente se encontra Eu me vi, pra gente, e dessa vez não vai ser diferente Vai ver que minha gente se encontra, vai deixar uma casta ou a conta Vai ter o sol, não era da sala, minha menina, eu que peço, então volto Vai ver que minha gente se encontra, vai deixar uma casta ou a conta